Cana de açúcar, com flor linda, banana com as folhas enormes e coco. Olha isso, isso cresce fácil, fácil. E aqui talvez seja um pé de goiaba. Depois tem a mata fechada, que é a Mata Atlântica pura. Estamos na divisa entre Ilhéus e Uruçuca. Olha aqui um pouco de pastagem. E um espécie de, não sei o que teve, Tia Genipapo por lá. E aqui, uns cocos, uns cacau, aqui um pequeno cacau. E por trás, eu acho que é goiaba isso aqui. Pronto, olha aqui. A natureza generosa. E aqui embaixo tem uma gozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.